E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre as adaptações dos seres vivos. Como já estudamos em aulas anteriores, a seleção natural é um processo evolutivo em que indivíduos de uma população que possuem características mais vantajosas em determinadas condições ambientais, tendem a sobreviver e se reproduzir com mais sucesso, transmitindo as suas características aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, ao longo das gerações, o processo de seleção natural tende a selecionar as características que conferem melhor desempenho na população ao ambiente. Essas características são as adaptações. Portanto, as adaptações são características que, em primeiro lugar, exercem uma função biológica específica, por exemplo, na defesa contra nenhum predador, na obtenção de alimento, na proteção contra baixas temperaturas, enfim, diversas outras características. Em segundo lugar, elas foram selecionadas pelo processo de seleção natural. E em terceiro lugar, elas determinam maior chance de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo. No mimetismo, uma espécie exibe uma característica muito similar à de outra espécie, como se ela imitasse o que seria uma vantagem no ambiente, como proteção contra predadores. Já na camuflagem, uma espécie apresenta características corporais semelhantes ao ambiente, permitindo que se esconda de predadores ou de presas. Agora eu vou comentar com vocês alguns exemplos das adaptações. A temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais para as quais os seres vivos apresentam diversas adaptações. Os seres vivos conseguem sobreviver dentro de certos limites de temperatura. Em ambientes muito quentes, como desertos, alguns animais têm como adaptação o hábito da vida noturna. Então, de acordo com esse hábito, os animais permanecem nas tocas durante o dia e saem à noite para se alimentar, o que evita, é claro, o aquecimento excessivo do corpo por conta do sol. Um outro exemplo de adaptação a ambientes quentes é a transpiração realizada por muitos mamíferos. A transpiração é um processo em que o suor é produzido pelas glândulas sudoríparas que estão localizadas na pele. Quando o suor está na pele, ele evapora, absorvendo parte do calor excessivo do organismo, contribuindo, é claro, para a regulação da sua temperatura. Em ambientes com baixas temperaturas, diversos mamíferos apresentam adaptações como pelagem espessa e grossa camada de gordura sobre a pele. Além de servir de reserva energética, a gordura funciona como isolante térmico, ajudando a manter a temperatura interna do corpo do animal acima da temperatura do ambiente. Essa pelagem espessa também tem função de isolamento térmico. Algumas espécies de pequenos roadores, morcegos e anfíbios entram em sono profundo nos meses frios do ano, poupando energia. Essa adaptação é conhecida como hibernação. Outras espécies realizam movimentos de migração durante o inverno, e essa característica se trata de uma adaptação comportamental que implica o deslocamento de regiões frias e com poucas opções de alimento para outras com melhores condições de sobrevivência. Em regiões desérticas e semi-áridas, como por exemplo a Caatinga, a baixa disponibilidade de água e a alta incidência solar podem ser prejudiciais para as plantas. No entanto, nesses locais são observadas algumas adaptações, como modificações das folhas em espinhos e o arranjo das folhas em posição vertical em relação ao solo. Essas características estão relacionadas à menor perda de água por transpiração. Também há casos de plantas que possuem como adaptações raízes muito profundas, que captam a água diretamente de depósitos subterrâneos. Então a baixa disponibilidade de água também pode estar relacionada a ambientes frios, pois boa parte delas se encontra congelada. Nesse caso, algumas plantas perdem as folhas durante o outono e o inverno, diminuindo a perda de água para o ambiente, e armazenam substâncias energéticas nas raízes, compensando a não realização de fotossíntese durante esse período. Em regiões onde ocorre nevasca, algumas plantas apresentam folhas muito pequenas e copem em formato cônico, como por exemplo, os pinheiros. Essas folhas diminuem a perda de água por transpiração, enquanto o formato cônico das copas evita o acúmulo de neve, impedindo que as folhas e os galhos congelem e se danifiquem. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, eu te convido a acessar o nosso site briueduca.com e dar uma olhada no nosso curso de reforço online, porque nele você vai encontrar todas as aulas do seu ano letivo e diversos outros conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!